Série Evolução da Vida, 25ª semana. Nós já estamos começando aqui com a imagem do neném no perfil. Ele já fica bem mais desenvolvido. E isso aí faz com que o neném já consiga perceber muito mais o que está acontecendo à volta deles. E você, como está acontecendo? Essa semana eu percebi uns movimentos mais bruscos dele, por mais que a placenta esteja anterior, né? Mas eu senti mais. Tirei essa percepção de quando ele está com o soluço e percebi também com base nessa questão. De ele ter essa percepção de sons, né? Que ele gosta já de determinadas músicas. Então, assim, se eu coloco uma música mais agitada, com bateria, ele mexe mais. Se ele gosta, eu não sei. Mas se ele mexe, ele mexe. Entendi. Percebeu? Percebi que ele vai de acordo com o ritmo. Eu falei, ele está dançando na barriga. Esses dias eu não... Não fui eu que coloquei esse sertanejo. Mas daí ele estava. Daí um dia foi para o agrote. Eu também não coloquei. Daí eu ouvi o lugar. Então, tudo bem no ritmo. Eu falei, gente, como pode? Legal, né? Mexendo no ritmo. A placenta anterior ainda está grau zero. Então, vamos ver. Essa parte homogênea, claro, aqui é a placenta. Vai se depositando pequenas calcificações aqui na placenta. Já está tendo aqui, mas ainda é imperceptível. Não dá para ver. Você vai ficar mais visível perto de 30 semanas. Aí, conforme vai aumentando, a gente vai gradando a placenta em zero, que é o que está nesse instante aqui. Quando começar esses pontinhos brancos aqui que eu estou mostrando, ele vai virar para um. Esse depósito de calça já vai acontecendo desde o começo. Só que ele vai ser visível, vai ser detectável a ultrassom a partir de 30 semanas. Aí, conforme vai aumentando, vai fazendo a lei de ponta, vai fazendo uma vírgula, pequenas dobras ou pequenos traços ali. Aí, vira grau dois. E quando fecha o cotilédrio, aí vira grau três. Nesse ponto aqui, nós também estamos vendo aqui a inserção do cordão de calça. Repara ali. Olha o cordão de calça. Desconforto? Não? Não. Está de boa, então? Estou de boa. Estou de boa. 25 semanas? É, senti um pouco de contenção de treinamento, mas normal. Normal. Caraca. Estão vendo a área cardíaca? Está. Frequência do coração está em 148. Então, preciado para o coração. Repara. Os quatro gramas do coração. Dá para ver a horta aqui, a coluna aqui. Os três vasos. E qual que é a diferença dessa imagem para uma imagem de ecocardio? Semelhante. Muito semelhante. Só que quem faz o exame já é um especialista. Já é um cardiologista. Um cardiologista que faz só ultrassom de coração dentro da barriga, né? Mas o aparelho é o mesmo? Muito semelhante. Mas todas as vezes é diferente. Depende se é maior ou menor, usa uma frequência um pouco diferente. Lembrando que a ultrassom de ecocardio é uma ultrassom que deve ser o protocolo da mesma gestação aí. De baixo risco. De baixo risco. Aham. E ser realizada no máximo até 28 semanas. No máximo até 28 semanas. Tá. Afastar esse problema mais importante do coração. Eu não acompanhei casos, mas eu sei de casos de bebês que a gestação foi super tranquila, mas a mãe que não fez o ecocardio descobriu que assim que o bebê nasceu, nasceu bem aparentemente, mas dias depois começou a passar mal. Às vezes horas depois começa a passar mal. Sim, horas depois. Ou se não até mesmo recebe alta do hospital. Aham. Começa a passar mal em casa, às vezes fica roxo. Isso. Vai levar para o hospital, já é tarde. Aham. E daí descobre que tinha cardiopatia. Aham. Então por isso a importância do exame, né? Isso. Para o exame de fazer o ecocardio, que é feito entre 27 e 28 semanas aí. Esses casos mais graves, eles chamam a atenção porque não é tão comum assim, mas tendo possibilidade de intervir, fazer diferença, é para isso que tem esses exames. Por isso que já é avaliado o caso. Tem vários níveis, né? Exatamente. Aí tendo alguma dúvida, imediatamente quando nasce, já faz outro, né? Porque é diferente de você fazer dentro da barriga. E quando o nenê está ali, o cardiologista fazer um eco do coração. Ele consegue avaliar melhor, dimensionar melhor o problema. Mas já está toda a equipe preparada para qualquer coisa já intervir, né? Sim. Tem que fazer a intervenção cirúrgica. Em alguns casos nem há necessidade de cirurgia. Sim, sim, sim. A maior parte nem precisa, mas já vai fazer um acompanhamento. Sim. Olha lá a imagem do rosto. Esse aqui é o 4D. Ligou aqui, olha lá, ele está funcionando. Está perto do rosto, não está muito longe. Mas toda criança coloca essa mão perto do rosto aqui. Impressionante, né? Tem uns que chupam o dedo também. Também tem. Olha lá a mãozinha mexida. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho